Olá, eu sou o João Guedes e eu sou Ludmila Gadotti e esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Lucas Neves do Podemos e o que está na Ordem do Dia é a descriminalização da maconha. Deputado, a gente agradece a sua presença e eu queria começar o nosso papo lembrando que recentemente o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de uma ação que trata da questão da descriminalização do porte da maconha. O senhor na condição de deputado e presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas aqui da LESC, qual é a sua opinião sobre essa questão? Eu sou frontalmente contrário a qualquer decisão que permita, que facilite o acesso a qualquer tipo de droga, a qualquer tipo de substância que cause mal à vida das pessoas. Não só esse julgamento que está em pauta no STF, mas nós temos uma resolução recente, ainda da semana passada, do Conselho Nacional de Saúde, que trata também do mesmo assunto, da liberação. Isso está lá explícito no texto, a liberação da questão da maconha, entre outros temas que a gente também tem debatido. Mas focando na questão das drogas, que é um assunto que a gente tem discutido até por conta da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas aqui da LESC, da qual eu estou presidente, a gente tem se posicionado frontalmente contrário por entender os malefícios que essa decisão pode trazer ao Brasil e aos brasileiros. Então, é um assunto muito caro para mim e eu fico muito feliz de aqui participar desse podcast para a gente poder também discutir esse assunto. O senhor acha que as principais consequências negativas são mais da ordem de saúde pública ou de segurança pública? Eu tive esses dias visitando uma família, uma mãe e um pai, que desesperados me chamaram para pedir ajuda para o filho. O filho com 23 anos de idade já usou todo tipo de droga. Esses dias quase perdeu a vida justamente por estar envolvido com a droga. E eu perguntei àquela família como é que começou isso na vida dele. Começou na adolescência. E isso mostra, todos os estudos mostram que quando o consumo da maconha na adolescência, a probabilidade de se tornar efetivamente um viciado na droga aumenta muito. Além de todos os malefícios na questão de perda cognitiva, a possibilidade de ter um problema de psicose, enfim, tudo isso afeta as pessoas que têm um contato muito cedo com a droga. E aquela família me mostrou isso. Através do drama daquele pai e daquela mãe que estavam em busca de um tratamento para o filho, eles demonstraram justamente o malefício de todo e qualquer tipo de droga. Final de semana visitando uma comunidade terapêutica que faz o tratamento das pessoas que estão numa condição de drogadição. E mais uma vez eu perguntei, o que vocês estão achando? O Conselho Nacional de Saúde sugere a liberação da questão do porte e consumo da maconha. Tem agora o processo do julgamento no STF. Qual é a opinião de vocês? O pessoal aterrorizado por conta justamente de ter a convivência, de ver o resultado que o vício produz na vida das pessoas. E em nenhum lugar, João, onde houve esse processo de liberação, de descriminalização, houve alguma melhora nos índices. Portugal é um grande exemplo disso, onde inclusive aumentou o número de mortes por conta de overdose. E como a Assembleia Legislativa pode contribuir para a discussão desse tema, deputado? Primeiro, através da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, a gente está com a nossa equipe percorrendo o Estado, levando a mensagem lá na base, nas crianças, trabalhando a prevenção, a raiz desse problema. E trazendo o assunto à discussão e posicionando, né? Posicionando o Parlamento, cobrando o posicionamento também dos colegas, de que a gente tenha esse momento para a gente utilizar, seja na tribuna, a gente poder estar se posicionando contrário a essas possibilidades que com certeza vão causar uma grande perda, um grande desastre, eu diria, para o Brasil, se houver realmente essa decisão, for concluída esse julgamento pela STF e a gente tiver a descriminalização da questão relacionada à maconha. E o senhor acha, claro, que a Assembleia Legislativa aqui, ela tem uma limitação do quanto ela pode legislar sobre o tema. Mas no Congresso Nacional, a sua opinião é de que a legislação deveria ser alterada no sentido de uma lei mais rigorosa? É a sua opinião? Eu sou da opinião que quem tem que decidir a questão de descriminalizar ou não é o Congresso. Lá nós temos deputados e senadores que foram eleitos pela população. Essa decisão não pode ser retirada do Congresso, porque hoje nós temos lá o STF legislando, tomando uma decisão de algo que é tão importante para o nosso país, apenas por pessoas que não foram eleitas. Em contrapartida, aqueles que foram eleitos, deputados e senadores, não estão participando dessa discussão. Então, isso também é uma preocupação quando há essa decisão de forma, inclusive, autoritária e aqueles que são os verdadeiros representantes da população não estão sendo ouvidos. Perfeito. Deputado Lucas Neves, do Podemos, muito obrigado pela sua participação aqui no Ordem do Dia, podcast de jogo rápido da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Lembrando que este programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da LESC. Siga-nos acompanhando e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto